Ele entra na pele, aí o pandeiro ele fica aqui, tá vendo aqui? É meio como se fosse assim uma certa, um certo triângulo aqui assim, sabe? Eu não toco aqui, eu não toco nada, ele toco aqui assim, então minha mão, tá vendo? Eu vou ficar aqui, nesse sentido. Então o que acontece? A mão esquerda, né? É que ela vai ter esse trabalho aqui, braçal no momento, e esse trabalho vai ajudar a descansar a mão direita, entendeu? Então você vai economizar muito pouco aqui com a mão direita, né? E nunca mais vai ter tendinite, se acha alguém que tem tendinite, porque tem gente que toca parada aqui, vai, quando vê esse pulso aqui vai pro saco, entendeu? Aí quando vê que toca há pouco tempo, já tá com o pulso todo cansado, tô levando a Carolina, a cantora, pô, senão, o que você faz com o tendinite? Eu falei, eu não faço nada com o tendinite, eu falo, pô, você toca assim, ela toca forte. Eu falei, cara, falta aqui, cara, chacoalhe o bagulho aqui, ó, tá tudo certo. Isso aqui que eu, né? Então essa aqui é uma boa opção, né? Pra que cara não machucar o pulso. E o movimento básico é esse, tá vendo? É sempre pra você pensar nesse movimento do braço como esse, né? Aqui, isso aí, tá ótimo. Agora o segredo, talvez, no início, é a gente pensar aqui, olha, Por exemplo, vamos começar pensando aqui no andamento, ó. Começando aqui, tá vendo? Olha o pé, olha o pé. O pé no 1, e aí a gente vai embora, tá vendo? Aí aqui, se você deixar o bom parado, tá vendo aqui, ó, né? E a mão esquerda mexer, é ótimo. Outro segredo, ó, é você sentir que o eixo, né, a gente tá batalhando, né? E esse movimento, aí é o seguinte, quando o palmeiro tá batalhando muito apetitadinha, é ruim, né? Por mais que eu ponçalo de choro, é fazer o palmeiro carvado, aquele negócio, não é bom, não é bom. Vocês vão ver porquê, porque tem um monte de movimento legais, sabe? Que a partenha, ela sopa, que permite, né, um ganho de pinha, sabe? Então, aqui, aí, aí, o primeiro exercício, olha o pé. Aí, por exemplo, essa aqui, ó, né? Que é importante mesmo agora, tá? É mais importante. Aí, vamos acertar, ó. 1, 2, 1. Aí, esse aqui, agora, ó, ele vai bater lá no anário, quase não encostando na pé, né, eu quase encosto na... É quase entrar fora do sander, sabe? Tá gelo? Né? Aí, eu... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aí, o punho, né? 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Um... Um, 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 um... Agora, um, dois, dois, três, 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 três... Isso aí é forte não. Por quê? Porque aí é o controle que você quer controlar a palmeira, sabe? E aí o difícil é que você tá aprendendo a dosagem, né? Por exemplo, no samba, ó, a primeira busca é... né? Pra levar bem dentro, ó. É isso aqui, é mais ou menos esse exercício que eu estou fazendo agora, é só tempo, é o que quiser, né, aí, minha mão está quase, está praticamente parada, né. Então, vamos lá. Agora, o lance é o seguinte, o pé é que vai dar o bumo, entendeu. Então, sugestão em casa. Um, dois, três, quatro, 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 um, dois, três, quatro O samba ou o choro, ó, ó, é o doce. Né? Você viu o pandeiro do Joaquim, o pandeiro do Gilberto D'Agra, sabe? Tocando choro ou samba, é isso aqui, ó. Diria assim, uma acentuação clássica, né? Ele é grande, térmica, né? É um tudo incrível, gente. Vai embora. Então, esse acento, ó, ó. Ó o movimento, tá vendo? Agora é uma pancadinha assim, entendeu? Uma pancadinha. A mão tem que dar uma trabalhada. Então, esse é o primeiro movimento que eu acho que vocês têm que ralar pra se libertar da maneira tradicional e acoplar a novidade, diria assim, da inversão, né? Sem muito sofrimento, entendeu? Sem muito sofrimento. O pessoal que tá muito acostumado a tocar assim vai sofrer mais, entendeu? Vai sofrer porque o pé vai querer sempre colocar o dedão no início e quando você inverte, o dedão nunca vai tocar no 1, entendeu? Nunca. Fisicamente é impossível. Então, o 1 vai passar, tá aqui. O grave vai tá aqui, entendeu? Então, exemplo básico, né? Por exemplo, você vai tocar um coco, né? Então, da maneira tradicional, você vê o cara tocando coco. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas pra mim, é muito melhor tocado. Porque o que acontece, aqui eu estou repetindo, aí eu não consigo tocar rápido, já travou. Na verdade, se você pensar bem na lógica assim, se você pensar em uma coisa mais afro, você vai ver que, por exemplo, aqui, isso aqui é uma escultura que é a base de cor. Aí o dedão, o dedão é o rum, o dedão é o que importa, entendeu? É o tambor grave, ele que vai fazer você alterar ali, ele vai fazer o anguí, entendeu? Mudar a direção da dança, essa que é a jogada. Então a estrutura, basicamente, o dedão, quando cai, ele já cai, inclusive, com outra responsabilidade. Ele já vai diferente, ele não é uma batida assim, ele já sai cortando, ele já entra um pouquinho antes, o swing altera, entendeu? Altera muito, mesma coisa para o maracatu. Porque o grande lance é a síncope, seu escravizado. Esse grave é bom, mas ele é seco. Agora esse aqui, é muito mais picado. Né? Então fica muito mais fácil. A mesma coisa... Popsaço assim, né? Popsaço assim, né? Se você vai fazer o backbitch, dois e quatro, é muito melhor pra fazer. Tá com o quê? Você pode ir. Mas o swing... Da inversão, da condução, da batida, é muito mais gostoso de invertir. Aí vocês tem que descobrir, baião, eu acho mais gostoso de tocar. Tradicional, entendeu? Samba, depende. Depende da situação. Mas na maioria dos casos, vai assim. Mas se tiver um surdo rolando, outra coisa... Se fizer uma coisa mais batucada, aí você inverte. Ou seja, você ganha muito mais recurso, e aí abre mesmo um leque assim na sua cabeça pra começar a tocar coisas diferentes. E aí é legal vocês começarem a entrar em contato com as possibilidades de movimento. Eu acho que essa é a grande jogada pra soltar a mão. Vocês estão vendo que, na verdade, você tem um monte de som, mas se você dividir a mão, você tem basicamente sete batidas, né? Essa aqui é a jogada, né? Então, por exemplo, vamos pensar nos agudos. Agudo com a ponta do dedo, agudo com isso aqui. Então, a gente tá vendo aqui, exercício de agudo, né? Vocês vão fazer em casa durante 15 minutos, na hora da... Meia hora, na hora que começa a gente pôr a Ana Maria Braga, sabe? Aí você fica vendo a imagem, né? Tira o som e faz o exercício. De manhã é bom, né? E é legal em casa, por exemplo, você ficar primeiro praticando, sabe? O andamento é fundamental vocês entenderem que o andamento, assim, se não tiver conseguindo fazer no andamento que você começa, tá emperrando, vai e joga pra baixo, mais lento ainda. Porque o tempo, essa coisa de andamento, é fundamental pra você, primeiro, se acostumar com a digitação da batida. Não significa que você tá beirando o retardamento. Não é nada disso, não. As coisas têm que ser... É, não, tem que ser passo a passo, por partes, né? Como o Jack Estripador. Por partes. Então, não tem saída. Você tem que realmente pegar a batida, sentir, marcar o tempo com o pé. É, o pé é o maior amigo, entendeu? Porque o pé é o prumo. É aqui, é o metrônomo. É o mínimo de responsabilidade que vocês vão ter aí com vocês. É o seguinte, é marcar o pé no chão. Porque o pé vai dizer, eu tô tocando em relação a isso, tá entendendo? Né? Essa aqui é a questão, por exemplo. Ó, ó o pé. É a mesma digitação, porém é a batida completamente diferente da outra, tá entendendo? Então, é por isso que isso aqui é importante pensar... Atenção... Atenção...